A Tia Adri está de volta agora para a nossa aula de matemática. Vamos lá? Abrindo a postiva para a Tia Adri, na página 101, nós vamos começar uma unidade nova, unidade 7, onde a Tia Adri vai explicar para vocês a respeito do que é dúzia e meia dúzia, ok? Então, agora a Tia Adri vai ler para vocês uma receita, e essa receita é de rosquinha de leite condensado. Vamos lá? Ingredientes. Meia dúzia de ovos. Quantos ovos será que é meia dúzia, hein, galerinha? A Tia Adri já vai explicar. Uma lata de leite condensado. Uma colher de sopa de margarina. Uma colher de sopa de fermento em pó. Farinha de trigo até dar o ponto. Olha só o cozinheiro falando assim para vocês, olha, vamos fazer? Isso aí, galerinha. Quem quiser fazer a receita, pode fazer. Fique à vontade. Aí, tira a foto e manda para a Tia Adri contando se deu certo e se essa rosquinha aí é gostosa, ok? Vamos ver o modo de preparo? Olha lá. Bom, aqui no começo da receita, Tia Adri, Ele diz que vai precisar de meia dúzia de ovos. E no finalzinho aqui diz que o rendimento, né, dessas rosquinhas é de uma dúzia. E aí, hein, quanto será que significa dúzia e meia dúzia? Bom, aqui embaixo tá falando assim para vocês, olha, um grupo de doze unidades forma uma dúzia. Então, ou seja, o rendimento aqui dessas rosquinhas é igual a uma dúzia, ou seja, é igual a doze unidades. Doze rosquinhas, ok? Mas antes de irmos para as atividades, a Tia Adri vai contar uma historinha para vocês, onde vai explicar um pouquinho melhor o significado de dúzia e meia dúzia. Vamos lá? Camila precisou ir até a feira para sua mãe para comprar alguns ingredientes. Na sua lista estavam os seguintes ingredientes. Doze maçãs, doze ovos e seis peras. Camila disse assim ao feirante, bom dia, eu quero doze maçãs, por favor. E o feirante perguntou assim, uma dúzia de maçãs? Camila ficou pensando, dúzia? O que será dúzia? Bom, vamos explicar para a Camila o que é dúzia? Olha lá. Dúzia é igual a doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze maçãs. Ou seja, doze maçãs que a Camila pediu é igual a uma dúzia de maçãs. Agora entendi, respondeu a Camila. Sim, eu quero uma dúzia de maçãs. Próximo ingrediente. Doze ovos. Estava na lista de Camila. E ela disse assim, quero também uma dúzia de ovos. Sim, está aqui, disse o feirante. Uma dúzia de ovos. Agora eu quero seis peras, disse Camila ao feirante. E ele perguntou, meia dúzia? E agora, pensou Camila. Você quer meia dúzia de peiras? Perguntou o feirante. Bom, vamos explicar para a Camila o que é meia dúzia? Bom, uma dúzia é igual a doze. Meia dúzia é igual a metade de doze. Vamos ver? Então, olha lá, pessoal. Aqui nós temos doze peras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E nós vamos colocar essas peras em duas cestas. Ou seja, vamos dividi-las em metade, ok? Cada cesta vai ficar com, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze peras, ok? Que é uma dúzia. Para ficar meia dúzia, quer dizer que é a metade. Então, vamos ver quantas peras ficaram em cada cesta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis peras. Ou seja, meia dúzia é igual a seis. Olha lá. Seis peras, seis peras. Sim, eu quero meia dúzia de peras. Prontinho, aqui está. Seis peras. Muito obrigada, respondeu Camila ao feirante. Bom, galerinha, agora que vocês viram o quanto é uma dúzia e meia dúzia, vamos relembrar? Olha lá. Uma dúzia é igual a doze. Meia dúzia é igual a seis. Aqui nós temos uma dúzia de ovos. Então, nós temos doze ovos. Aqui nós temos meia dúzia de ovos. Então, nós temos seis ovos, ok? Aqui nós temos uma dúzia de balas. Nós temos doze balas. Aqui nós temos meia dúzia de balas. Nós temos seis balas. Aqui nós temos uma dúzia de picolés Nós temos doze picolés E aqui nós temos meia dúzia de picolés Nós temos seis picolés Ok? Agora que vocês aprenderam o que significa uma dúzia e meia dúzia Vamos para a atividade? Na página 102 para a xadri, vamos lá? Observe as rosquinhas assadas por Alice Vamos ver quantas rosquinhas nós temos aqui no total? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze rosquinhas Quer dizer que a Alice assou uma dúzia de rosquinhas, ok? Vamos para a primeira pergunta? Letrinha A Quantas rosquinhas formam uma dúzia? Muito bem! Doze rosquinhas Completa aí para te abrir Letrinha B Se seis rosquinhas tivesse queimado Alice ficaria com meia dúzia Quantas rosquinhas seriam? E aí? Nós aprendemos, mas vamos fazer assim, olha Vamos riscar aqui, olha Uma, duas, três Quatro, cinco, seis rosquinhas queimaram, ok? Muito bem! A Alice ficaria com meia dúzia Quantas rosquinhas seriam meia dúzia? Uma, duas, três Quatro, cinco Seis rosquinhas Meia dúzia é igual a seis rosquinhas Muito bem! Vamos lá, galerinha! Letrinha C Desenha a quantidade de ovos que a Alice usou para fazer as rosquinhas Lá na receita dizia que a Alice precisa de meia dúzia de ovos Então nós já aprendemos que meia dúzia é igual a seis Então vocês irão desenhar seis ovos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis igual a meia dúzia de ovos, ok? Muito bem! Bom, próxima página vamos lá Cento e três Galerinha, a Tia Adri vai deixar para vocês de atividade de homework, ok? Então olha lá Complete os quadros para formar uma dúzia aqui primeiro A letrinha A Vocês vão formar uma dúzia Então aqui nós temos as réguas Uma, duas, três, quatro, cinco réguas Vocês terão que terminar aqui, né? E vão completar até formar uma dúzia Vocês já aprenderam que uma dúzia é igual a doze Então completa até chegar no doze, ok? Isso vai fazer com os livros e com as borrachas Muito bem! Na letrinha B vai completar até chegar em meia dúzia Também aprendemos que meia dúzia é igual a seis, ok? Então aqui nós temos as canetas Duas canetas Vai terminar de desenhar até chegar meia dúzia Aqui nós temos os livros E os apontadores, ok? Então completa até formar meia dúzia Muito bem! Na próxima aula a Tia Adri volta com a correção Tia Adri vai ficando por aqui Aquele meu beijinho e até amanhã!